Música Opa, beleza, motoveiras, motoveiras da nossa League of Shadows Sejam bem-vindos, galera, ao nosso segundo vídeo aqui especialzinho de heróico do Hearthstone Na primeira semana de Naxx Ramass, né? E galera, vamos contra a grande viúva hoje, certo? A gente vai contra a grande viúva E, cara, galera, eu vou utilizar o deckzinho do bruxo Porque eu vou tentar utilizar o mesmo deck que eu ganhei com o modo normal Vamos ver se o mesmo deck do bruxo vai conseguir ganhar ela fácil ou difícil no modo heróico, beleza, galera? Vamos nessa, sem papo muito aí Mas antes de mais nada, não se esqueça, cara Talvez a gente esteja no canal eu enfrentando a... O Nubis Recan, lá, a Nubis Recan E o Aranha, que eu esqueci o nome dela Eu sempre esqueço o nome dela, tá? Cara, tá no canal, vai no canal que você vai dar uma olhada aí E você vai ver um vídeo pra cada Por nosso especial de heróico do semana 1, ok? Então, galera, vamos nessa Letters, Dudas Oh, yeah! Gul'dan contra a grande viúva Faerlina Meus acólicos me perdem sem hesitação Sua alma será minha! Yeah, baby! Beleza, galera, vamos nessa Já começamos aqui com 4, né? De dano aqui Mas eu acho que eu vou zerar a mão, velho E vamos lá Vamos ver se a gente tem outra chance Nossa, o poder heróico dela tá com 1, velho Não, velho, um só Galera, vocês estão ligados? O que isso aqui faz, né? Isso aqui me dá dano pra cada carta que eu tiver na mão Por isso que eu uso o bruxo, né? Exatamente Caramba, velho Que roubado Mas ainda assim, né? Vamos tentar fazer o máximo possível Sem ficar com uma carta na mão só Ok, o cavalinho já apareceu Provavelmente vai matar Matou, acabou, mudou Ai, que triste Vamos lá Beleza, escudo divino Então vamos lá, escudo divino Você e finaliza Nossa Já tava com 45 de vida também Ah, foi tudo nele Que mentira Toda vez que invocaram um Akai De último suspiro O que? Vai ser bom mais um Não, esse aqui vai embora Ah, olha só, velho Olha a carta que veio pra nós Muito bom Cara, não vou usar o poder heróico De jeito maneiro Olha lá Só que é foda, né? Não, vamos manter ele, gente Vai, pelo menos Tem que bater no meu herói, velho O poder divino dele Vai Tá, boa Beleza Pelo menos um ficou Nossa Estradinha, não Estradinha, não Nome do mestre Se o herói Nossa Três Out Nossa, velho Deixa eu viver Cara, vou descer esse aqui É Vou descer esse Porque Se ele aqui Me bater Ele vai ficar com um Ah, não Eu tenho um poder herói Ih, não Agora já é Eita Vai bater no meu herói Nossa, velho Onde? O poder herói É muito roubado Olha lá Que roubadio, velho É muito roubado Que mentira Vamos lá, galera Ah, beleza Pelo menos Ver isso aqui Se eu usar Isso aqui Seria muito loucura, né? Muitas loucuras Da vida Porque eu compraria Uma carta E pra agora Não é interessante É bom É melhor no próximo turno, galera É, não vai adiantar nada A não ser que a próxima carta Seja um, né? Então, você quer saber, galera? Vamos lá Não, não foi Mas Ótimo, né? Ótima carta Pro próximo turno Então, galera Vamos lá Ah, esse aqui já atacou Tá certo Vamos lá Eu quis bater Ah, não Cara Que mentira Nossa Ai Ai Nossa Muito mentiroso Tudo isso Vamos lá, galera Vamos descer isso aqui E... Nossa Vai colocar um provocar aqui, né? Porque Depois eu desço a lendária Na boa Ok Fechou Ah, que massa Então, falou Toma aí Fica assim Ah, se eu ganhar o jogo A gente vai ficar muito feliz Conceda uma estreita de vida No aleatório Nossa Vai morrer Beleza Vamos ver Próximo turno Hum, que maravilha Vou ficar sem cartas na mão, velho Que bom Nossa Tomar 3 de dano é foda Mas vai ter que ser Ok Se for naquela idade de novo Por favor, por favor Vai, 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 vai Isso, garoto Toma Fechou Bom, galera Agora É rushar, mano Temos que ganhar isso aqui Nos próximos turnos da vida Vamos ver Conceda 1 de dano Nossa Velho Sério que ele fez isso? Ele me ajudou ali Ai, que bom, cara Que coisa boa Vamos lá Cara Se eu ganhar isso aqui Vai ser muito cagado, galera Sério Sério mesmo Que isso Vamos ver No próximo turno ali, cara Se não tiver feitiço A gente ganhou Oiii Passa o turno Passa o turno Ah Não tô acreditando, galera Sério isso Nossa, mano Que feliz Olha lá Olha a minha lendária Rufando, velho Junto com os ataques da vida Olha lá Toma aqui Toma aqui Cara, isso aqui foi rápido demais Muito rápido, velho Olha a minha vida Cinco de live Tô acreditando, velho Épica A batalha mais épica Que eu já vi A rainha-aranha vai cuidar de você Fácil Fácil Cala a boca, velho Eu chuchei Sua cara E você tá falando merda ainda Galera Que épico, mano Que épico, 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 épico Velho Sério Tô sem palavras aqui, mano Sério Bom, galera Então é isso Eu vou finalizar o vídeo por aqui Eu não tô acreditando que eu consegui Então é isso, galera Meu muito obrigado a você que assistiu até aqui Já deixou seu like favorito Pra ajudar tanto na divulgação Quanto na avaliação E galera Cara, deixa no comentário O que você achou dessa partida Foi muito rápida E não se esqueça Que nessa maratona aqui de heróico Já vai lá Se você só não assistiu o primeiro vídeo Vai lá Que foi contra O Anubi Recan E também A aranha Se já estiver no canal A aranha Na Xena Na Xena É o barriga gigante Ah, calabouco Vai perdendo mais Beleza, galera Então é isso Vou nessa Muito obrigado Pra você queixar até aqui Já deixou seu like favorito Pra ajudar a divulgação Desse especial De heróico do Na Xena Na Xena Da semana 1 E é isso aí, galera Meu muito obrigado De verdade Coloca no comentário O que você achou da partida E é isso aí, galera Vou nessa Um grande abraço pra vocês Fala de mim Pra seus amigos Porque Eu sou um batman E fala de nós Porque Nós somos League of Shells Vamos lá, galera Um grande abraço E fui Vamos lá, galera Estamos chegando Já estamos no forte Na verdade, tá Fazer, então Vamos lá Então tá Três Ó, galera Todo mundo, ó Três Dois Um Vai Bora Todo mundo Eu saltei O ônibus foi Jesus Cadê A galera Cadê Olha Olha, o ônibus Não quebrou Eu posso jogar Ou